Foi a tarefa mais complicada do Presidente da República na visita às Ilhas Selvagens. A deslocação até ao helicóptero que levaria Cavaco Silva e toda a comitiva para o Funchal obrigou a uma subida íngreme por uma escarpa com cerca de 50 metros até ao planalto da ilha. Era importante saber onde colocar os pés. As dificuldades da subida quase obrigaram o Presidente da República a rastejar. Cavaco Silva contou sempre com a ajuda da segurança pessoal. O trilho está repleto de ninhos de cagarras. O cansaço do Presidente era evidente. Ao meio do percurso Cavaco descansou. As dificuldades do percurso foram razões para a ausência de Maria Cavaco Silva nesta visita às Selvagens. É óbvio que não podia fazer nenhum lugar. Nunca conseguiu fazer isso. Nunca, nunca. E batijas? Não batijas. É assim tão fácil. Ainda por cima ela foi operada ao Ministro. Finalmente no planalto, o Presidente da República aliviou. Nunca ouviu um acidente na subida? Não, nada. Um foi percurso a uma coisa do jeito sim, mas mais do que isso. É alguém que menos preenche. Menos preenche. À frente de Cavaco Silva, na subida até ao planalto, andou sempre Alberto João Jardim. O Presidente da República ultrapassou assim um percurso difícil que Cavaco Silva recusou comparar com o que se passa no país. Mas o problema é o que está no meio, são os pedregulhos. Portanto, qualquer pé em falta significa que não quero fazer comparações neste local quase paradisíaco com aquilo que pode estar a acontecer no país. Mas não tenho notícia que esteja a acontecer, repito, algo desagradável. O helicóptero da Força Aérea levou Cavaco Silva até ao aeroporto da Madeira, de onde partiu em avião corcial para Lisboa.